Art. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão ao reito processual previsto pelo art. 685 do Código de Processo Civil. § 1o Não terão efeito suspensivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de que trata o presente artigo. § 2o Os litígios relativos às relações de trabalho rural, em geral, inclusive as reclamações de trabalhadores agrícolas, pecuários, agroindustriais ou extrativos, são de competência da Justiça do Trabalho, regendo-se o seu processo pelo rito processual trabalhista. Art. 108. Para fins de enquadramento, serão revistos a partir da data da publicação desta Lei, os regulamentos, portarias, instruções circulares e outras disposições administrativas ou técnicas expedidas pelos Ministérios e repartições. Art. 109. Observado o disposto nesta Lei, será permitido o reajustamento das prestações mensais de amortizações e juros e dos saldos devedores nos contratos de venda a prazo. I – lotes de terra com ou sem benfeitorias em projetos de reforma agrária e em núcleos de colonização. II – máquinas, equipamentos e implementos agrícolas a cooperativas agrícolas ou entidades especializadas em prestação de serviço e assistência à mecanização. III – instalação de indústrias de beneficiamento para cooperativas agrícolas ou empresas rurais. § 1º O reajustamento de que trata este artigo será feito em intervalos não inferiores a um ano, proporcionalmente aos índices gerais de preços fixados pelo Conselho Nacional de Economia. § 2º Os contratos relativos às operações referidas no I serão limitados ao prazo máximo de vinte anos, os relativos às do II ao prazo máximo de cinco anos e as referentes às do inciso III ao prazo máximo de quinze anos. § 3º A correção monetária, detado, não constituirá rendimento tributável dos seus beneficiários. Art. 110. Será permitida a negociação nas Bolsas de Valores do País, voárdes fornecidos pelos armazéns gerais, silos e frigoríficos. Art. 111. Os oficiais do registro de imóveis inscreverão, obrigatoriamente, os contratos de promessa de venda ou de hipoteca celebrados de acordo com a presente lei, declarando expressamente que os valores deles constantes são meramente estimativos, estando sujeitos, como às prestações mensais, as correções de valor determinadas nesta lei. § 1º Mediante simples requerimento firmado por qualquer das partes contratantes, acompanhado da publicação oficial do índice de correção aplicado, os oficiais do registro de imóveis averbarão, à margem das respectivas instruções, as correções de valor determinadas por esta lei, com indicação do novo valor do preço ou da dívida e do saldo respectivo, bem como da nova prestação contratual. § 2º Se o prometente comprador ou mutuário se recusar a assinar o requerimento de averbação das correções verificadas, ficará, não obstante, obrigado ao pagamento da nova prestação, de verificação, podendo à entidade financiadora, se lhe convier, rescindir o contrato com notificação prévia no prazo de noventa dias. Art. 112. Passa a ter a seguinte redação, o art. 38, alínea b, do Decreto 22.239, revigorado pelo Decreto-Lei nº 8.401, alínea b, do beneficiamento, industrialização e venda, em comum de produtos de origem extrativa, agrícola ou de criação de animais. Art. 113. O estabelecimento rural do Tapajós, incorporado à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada nº 11 de outubro de 1962, fica para todos os efeitos legais e patrimoniais transferido para o Ministério da Agricultura. Art. 114. Para fins de regularização, os núcleos coloniais e as terras pertencentes ao antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada, referida no artigo anterior, serão transferidos. Art. 114. A ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, os localizados nas áreas prioritárias de reforma agrária. Art. 114. B ao patrimônio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, aos situados nas demais áreas do País. Art. 115. As atribuições conferidas à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada nº 11 e que não são transferidas para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ficam distribuídos pelos órgãos federais na forma dos seguintes dispositivos. I – para os órgãos próprios do Ministério da Agricultura. Transferem-se as atribuições de a planejar, executar, direta ou indiretamente, programas de colonização, visando à fixação e ao acesso à terra própria de agricultores e trabalhadores, sem terra, nacionais ou estrangeiros radicados no País, mediante a formação de unidades familiares reunidas em cooperativas, nas áreas de ocupação pioneira e nos vásios demográficos e econômicos. I – promover supletivamente a entrada de imigrantes necessários ao aperfeiçoamento e à difusão de métodos agrícolas mais avançados. I – fixar diretrizes para o serviço de imigração e seleção de imigrantes exercido pelo Ministério das Relações Exteriores, através de seus órgãos próprios de representação. I – administrar, direta ou indiretamente, os núcleos de colonização fora das áreas prioritárias de reforma agrária. II – para os órgãos próprios de representação do Ministério das Relações Exteriores, as atividades concernentes à seleção de imigrantes. III – para os órgãos próprios do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os assuntos pertinentes à legalização de permanência, prorrogação e retificação de nacionalidade de estrangeiros no território nacional. IV – para a divisão de turismo e certames do Departamento Nacional de Comércio do Ministério da Indústria e do Comércio, o registro e a fiscalização de empresas de turismo e venda de passagens. V – para os órgãos próprios do Ministério do Trabalho e Previdência Social. I – a assistência e o encaminhamento dos trabalhadores rurais migrantes de uma para outra região, à vista das necessidades do desenvolvimento harmônico do País. I – a recepção dos imigrantes, selecionados pelo Ministério das Relações Exteriores, encaminhando-os para áreas pré-determinadas, de acordo com as normas gerais convencionadas com o Ministério da Agricultura. Art. 116. Fica revogada a Lei Delegada nº 11, de 11 de outubro de 1962, extinta a Superintendência da Política Agrária, incorporados ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ao Ministério da Agricultura, Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário e aos demais Ministérios, na forma do do art. 115, para todos os efeitos legais, jurídicos e patrimoniais, os serviços, atribuições e bens patrimoniais, na forma do disposto nesta Lei. Parágrafo único. São transferidos para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e para o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, quando for o caso, os saldos das dotações orçamentárias e dos créditos especiais destinados à Superintendência de Política Agrária, inclusive os recursos financeiros arrecadados e os que forem a ela devidos, até a data da promulgação da presente Lei. Art. 117. As atividades do Serviço Social Rural, incorporados à Superintendência de Política Agrária pela Lei Delegada nº 11, bem como o produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei nº 12,613, serão transferidas, de acordo com o disposto, nos seguintes incisos. Incluído pela Lei nº 12,613, de 15.613, I. Ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário, caberão as atribuições relativas à extensão rural e 50% da arrecadação. Incluído pela Lei nº 12,613, de 15.613, 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 Caberão as seguintes atribuições e 50% da arrecadação. Enquanto não for criado esse órgão, suas atribuições e arrecadações serão da competência da autarquia referida no inciso I. Art. 118. São extensivos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária os privilégios da Fazenda Pública, no tocante à cobrança dos seus créditos e processos em geral, custas, prazos e prescrição, imunidades tributárias e isenções fiscais. Art. 119. Não poderão gozar dos benefícios desta Lei, inclusive a obtenção de financiamentos, empréstimos e outras facilidades financeiras dos proprietários de imóveis rurais cujos certificados de cadastro os classifiquem na forma prevista no art. 4º, inciso V. § 1º Os órgãos competentes do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Ministério da Agricultura poderão acordar com o proprietário a forma e o prazo de empadramento do imóvel nos objetivos desta Lei, dando deste fato ciência aos estabelecimentos de crédito de economia mista. Art. 120. É instituído o Fundo Agroindustrial de Reconversão com a finalidade de financiar projetos, empréstimos, apresentados por proprietários cujos imóveis rurais tiverem sido desapropriados, contra pagamento por meio de título da dívida agrária. § 1º O fundo administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico terá as seguintes fontes. Inciso I – 10% do Fundo Nacional de Reforma Agrária. Inciso II – recursos provenientes de empréstimos contraídos no País e no exterior. Inciso III – recursos de suas operações. Inciso IV – recursos próprios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou de outras entidades governamentais que venham a ser atribuídos ao Fundo. Incluído pela Lei nº I – 10% das condições técnicas e econômicas estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e que se enquadrem dentro dos critérios de propriedade fixados pelo Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica. § 3º Os encargos resultantes do financiamento, inclusive amortização e juros, serão liquidados em títulos da dívida agrária. § 4º Dentro dos recursos do fundo, o financiamento será concedido em total nunca superior a 50% do montante dos títulos da dívida agrária que tiverem entrado na composição do preço da desapropriação. Art. 121. É o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da Agricultura o crédito especial de 100 milhões de cruzeiros para atender às despesas de qualquer natureza com instalação, organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, bem como as relativas ao cumprimento do disposto nesta Lei. Art. 122. O Poder Executivo, dentro do prazo de 180 dias, a partir da publicação da presente lei, deverá baixar a regulamentação necessária à sua execução. Art. 123. O critério da tributação constante do Título III, Capítulo I, passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1965. Parágrafo único do Imposto Territorial Rural, calculado na forma do disposto no art. 50 e seus parágrafos, serão feitas, nos três primeiros anos de aplicação desta Lei, as seguintes deduções. Art. 122. A no primeiro ano, 75% do acréscimo verificado entre o valor apurado e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei. Art. 122. A no segundo ano, 50% do acréscimo verificado entre o valor apurado naquele ano e o imposto pago no último exercício anterior à aplicação da Lei, com a correção monetária pelos índices do Conselho Nacional de Economia. Art. 122. A no terceiro ano, 25% do acréscimo verificado para o respectivo ano, na forma do disposto na linha anterior. Art. 124. A aplicação do disposto no art. 19, § 2º a e b só terá vigência respectivamente, a partir das datas de encerramento da inscrição do Cadastro das Propriedades Agrícolas e da Declaração do Imposto de Renda relativa ao ano-base de 1964. Art. 125. Dentro de dez anos contados da publicação da presente lei, ficam isentas do pagamento do imposto sobre lucro imobiliário às transmissões de imóveis rurais realizadas com o objetivo imediato de eliminar latifúndio ou efetuar reagrupamentos de glebas no propósito de corrigir munifúndios, desde que tais objetivos sejam verificados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Art. 126. A Carteira de Colonização do Banco do Brasil, sem prejuízo de suas atribuições legais, atuará como entidade financiadora nas operações de venda de lotes rurais. § 1º As letras hipotecárias que o Banco do Brasil está autorizado a emitir em provimento de recursos em empréstimos de sua carteira de colonização poderão conter cláusulas de garantia contra eventual desvalorização de moeda, de acordo com índices que forem sugeridos de prejuízos pelo Conselho Nacional de Economia, assegurando ao Banco do Brasil, assegurando ao mesmo banco o ressarcimento de prejuízos já previstos no art. 4º da Lei nº 2.237, de 9 de junho de 1954. § 2º Caberá à Diretoria do Banco do Brasil fixar o limite do valor dos empréstimos que o banco fica autorizado a realizar no País ou no estrangeiro para aplicação, pela sua carteira de colonização, revogada, portanto, o limite estabelecido no parágrafo único do art. 80 da Lei nº 2.237, de 19 de junho de 1964, e as disposições em contrário. Art. 128. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. T flat resume ao longo da súa. ... Obrigado.